Domingo faz sol, eu tô partindo pra mares e as encontro aquela gata De rap e sol, Kenner MC de Penny Rubit, um anti-vip que dois cliques a lá Duas garrafas de gin, uma pra ela, uma pra mim porque hoje eu não quero saber da taça É só plim-plim, papo no green, então eu vou aproveitar porque ela entrou na água Mas que corpinho e olho azul igual do mar, nem dá pra imaginar que essa pelúcia é caissara Não resisti, fiz um convite, vamos ali pra onde eu disse, é claro, lá pra minha casa Mas é pertinho, é sim, aí eu nem preciso falar mais nada Mas é pertinho, é sim, aí eu nem preciso falar mais nada Domingo faz sol, eu tô partindo pra mares e as encontro aquela gata De rap e sol, Kenner MC de Penny Rubit, um anti-vip que dois cliques a lá Domingo faz sol, eu tô partindo pra mares e as encontro aquela gata De rap e sol, Kenner MC de Penny Rubit, um anti-vip que dois cliques a lá Domingo faz sol, eu tô partindo pra mares e as encontro aquela gata De rap e sol, Kenner MC de Penny Rubit, um anti-vip que dois cliques a lá Duas garrafas de gin, uma pra ela, uma pra mim porque hoje eu não quero saber da taça É só plim-plim, papo no green, então eu vou aproveitar porque ela entrou na água Mas que corpinho, olho azul igual do mar, nem dá pra imaginar que essa pelúcia é caissara Não resisti, fiz um convite, vamos ali pra onde eu disse, é claro, lá pra minha casa Mas é pertinho assim, aí eu nem preciso falar mais nada Mas é pertinho assim, aí eu nem preciso falar mais nada Domingo faz sol, eu tô partindo pra mares e as encontro aquela gata De rap e sol, Kenner MC de Penny Rubit, um anti-vip que dois cliques a lá Domingo faz sol, eu tô partindo pra mares e as encontro aquela gata De rap e sol, Kenner MC de Penny Rubit, um anti-vip que dois cliques a lá